Boa noite. Sejam bem-vindos ao último Café Filosófico CPFL deste ano e o último programa da série A Consciência Mascarada Larvatus Pródio, com a participação do próprio curador Leandro Karnal. Hoje a transmissão está sendo feita também no YouTube do canal do Café Filosófico e do Prazer Karnal e no Facebook da nossa página também do Café Filosófico, do Instituto CPFL e também na do Karnal. Um breve currículo do nosso convidado de hoje. Hoje Karnal é historiador, doutor pela USP, professor, escritor, palestrante e apresentador. Alguns de seus livros estão entre os mais vendidos do Brasil, como O Dilema do Porco Espinho e o mais recente, Viver a que se destina, em parceria com o filósofo Mário Sérgio Cortella. Na TV apresenta o talk show CNN Brasil Tonight. É colunista fixo do jornal Estado de São Paulo e presença de destaque na imprensa nacional. Na Unicamp foi professor por 25 anos, suas mídias sociais ultrapassam os 5 milhões de seguidores, tornando Leandro Karnal um dos grandes influenciadores da internet. Seja bem-vindo, Leandro Karnal, a mais um Café Filosófico agora na sua casa. Muito obrigado, Felipe. Bem-vindas, bem-vindos, todo mundo, à minha casa, ou uma parte da minha casa. É um prazer poder recebê-las, recebê-los aqui. E agora nós conversávamos nos bastidores e me vinha à memória os últimos 14 anos que eu tive a honra, desde 2006 até agora, que eu tive a honra de aceitar os convites para o Café Filosófico, os Cafés Filosóficos do CPFL. E durante esses 14 anos houve muitas mudanças. E eu quero também tratar delas porque hoje eu sou um analista do que eu vou falar e eu sou um objeto do que eu vou falar. E eu quero falar com essas duas condições. E quero começar lembrando a vocês que quando eu supus esse módulo para o qual me chamaram para a curadoria, eu imaginei aquela frase do livrinho do jovem Descartes, de um Descartes de 23 anos aproximadamente, soldado em tropa quase voluntário. Um Descartes que escreve sobre as suas meditações pessoais e diz que ele avança como um comediante. Um comediante que utiliza uma máscara para que sequer vejam nele o rubor, ou seja, o vermelho do rosto. E ele encerra essa frase falando exatamente eu avanço mascarado. Larvatos pro del, ou seja, eu avanço de forma mascarada. Há um debate imenso sobre o sentido dessa frase, mas eu a captei e pensei que época para a gente debater máscaras, já que em público todos nós temos e devemos andar com máscaras de proteção. Mas eu quis pensar também a metáfora das máscaras que a internet nos proporciona. Peguei essa ideia de Descartes que talvez quisesse dizer eu filósofo avanço entre soldados, eu filósofo avanço tendo que disfarçar a filosofia em meio a religiões diferentes no início do século XVII, em meio a intolerâncias de Estado e de igrejas, eu tenho que avançar sem revelar de fato quem eu sou. Nós temos uma dúvida sobre o sentido disso. Na semana passada eu reli um livrinho de 1929 do Maxime Leroy, um livrinho antigo desse especialista em ideias na França e ele fala exatamente, Descartes, o filósofo de máscara, e dá um sentido muito dessa duplicidade que o filósofo deve ter e não dizer ideias tão cortantes para que ele não seja rejeitado e faz um paralelo com Galileu no livro. Mas essa visão é bastante contestada. Mas esse foi o eixo que eu segui aqui no meu café filosófico e propus a grandes pensadores brasileiros que generosamente estiveram junto aqui conosco. Vocês devem ter acompanhado a abertura com a nossa extraordinária de Jamila Ribeiro, que veio falar sobre máscaras, mas enfatizou o amor e o ódio. Nós pegamos o especialista em felicidade, em estudos sobre realização, Luiz Gaziri, que falou exatamente de tristeza e felicidade. José Alves, da Unicamp, falou sobre liberdade e sujeição, tolerância e intolerância com Lili Schwartz. Nós tivemos Depressão e Sentido com Contardo Caligares. Tivemos também Solidão e Convívio com Christian Dunker. Vários especialistas de várias áreas transitaram para fazer uma reflexão sobre esse momento atípico de um ano que registrou, infelizmente, mais de 170 mil mortes no Brasil e muito mais no mundo inteiro. De um ano de crise econômica, de um ano de instabilidade política, mais do que nunca, nós, vocês, eu, todos, necessitamos da reflexão. E a reflexão sobre as nossas máscaras e as diversas funções. Como eu disse no início, eu sou um analista, no sentido de que eu estou aqui como professor, como escritor, como um analista que estuda comportamento e cultura e vai oferecer, através de autores muito referenciais, algum ponto para que a gente possa pensar, estranhar, que é um processo importante para o pensamento. Mas, de uma forma pouco usual, talvez, eu também quero me colocar como objeto. E talvez isso seja uma parte inovadora do enfoque que eu vá fazer hoje. Hoje, meu escritório informou que no ano de 2020, o dia de hoje, ou seja, estamos no terceiro dia de dezembro aqui, o dia de hoje registra a minha docentésima, nonagésima, primeira live. Foram 290 lives, com a de hoje, 291. Então, quando eu falo de contato através de distância, de mediações e intermediações, contatos através da internet e não no debate olho a olho, quando eu for falar de máscaras e de coisas do gênero, eu vou falar também da minha experiência, da minha experiência ao longo desses 14 anos de café filosófico para hoje. E começa exatamente lembrando que há 14 anos nós oferecíamos um título e uma emenda por e-mail, a CPFL recebia, aprovava, a gente chegava lá no dia, entrava e gravava. Ou seja, estava lá ao vivo com pessoas e gravava. 14 anos depois, o mundo mudou bastante, nós mandamos um pequeno vídeo apresentando, nós fazemos parte dos stories, nós temos que gravar de casa. Houve muitas mudanças e aumentaram os links e os ganchos que a gente proporciona através de vídeos, através de chamadas, de sons e assim por diante. Bem, nós temos que pensar então por que é que o mundo de hoje está dominado, não apenas por causa da pandemia, mas está dominado por essa fascinação das redes, da exposição pública. Há mais de 30 anos nós debatimos na universidade o livro do Castel sobre a sociedade de rede. Depois acompanhamos todo o desenvolvimento, a partir de 1997, do pensamento de Zygmunt Bauman, sobre o qual já fiz aqui café filosófico. Trabalhamos com a sociedade do espetáculo e suas múltiplas funções, trabalhamos com teorias culturais, fizemos inúmeros registros, mas ainda há muito a debater. Afinal, por que é que as redes sociais tiveram esse aumento exponencial? Por que é que, em particular para os jovens, mas praticamente para todo mundo, viver nas redes é uma parte muito importante da vida? E o que significa isso? Eu fui procurar em um filósofo coreano, que mora na Alemanha, eu vou chamá-lo de coreano-alemão, que é o Bin Shun Han, que deu uma pista. E o Bin Shun Han falou da libido. Ora, primeiro dado, os jovens estão tendo menos relações sexuais com outras pessoas, hoje, 2020, do que há 10 ou há 30 anos. É curioso, porque a gente sempre acha que os jovens têm uma vida sexual mais intensa do que os mais velhos. As estatísticas mundiais demonstram o contrário. Os jovens não estão tendo tantas relações concretas com outras pessoas, mas naturalmente continua existindo o impulso erótico e a libido. E é exatamente o texto do nosso pensador Bin Shun Han, na Sociedade do Cansaço, eu peguei a edição da editora Vozes, que o Bin Shun Han fala por que é que nós temos uma libido dirigida para a internet. E é que eu vou chamar aqui, para que a gente possa, ou que possa ler para nós, um trecho do livro A Sociedade do Cansaço e a explicação da transferência da libido para a internet e para outros setores. Vamos acompanhar, então, o primeiro texto que eu separei para nos orientar de um grande pensador contemporâneo. Olá, Felipe, olá, Karnal e todos que nos acompanham. O primeiro texto de hoje vem da obra do filósofo sul-coreano Han, chamada A Sociedade do Cansaço. O ego pós-moderno emprega grande parte de sua energia da libido para si mesmo. O restante da libido é distribuído em contatos sempre crescentes e relações superficiais e passageiras. Em virtude de um fraco elo de ligação, é muito fácil retirar a libido de um objeto e, com isso, direcioná-la rumo à posse de novos objetos. Obrigado. Brilhante análise do Han. Brilhante o livro A Sociedade do Cansaço. Eu recomendo muito. É um autor com especialidade na filosofia alemã, do século XVIII para o XIX, mas pensa questões muito contemporâneas e de forma muito original. Em primeiro lugar, o meu ego pós-moderno, diz ele, ele usa a expressão que o nosso Zygmunt Bauman abandonou, porque achou que, de tanto falar de pós-modernismo, ele seria considerado pós-moderno, passou a usar a expressão sociedade líquida. O meu ego pós-moderno, segundo Han, ele pode se dirigir, em grande parte, a mim mesmo, a libido é comigo e parcialmente com as pessoas da internet. Mas o que significa isso? Ora, a libido dirigida a mim, ela não tem o contraponto de outra consciência. A libido dirigida a mim é menos crítica do que de outra pessoa. Então, eu nunca avalio criticamente uma relação sexual comigo mesmo, se é que eu posso chamar assim. Para pegar apenas a questão mais prática da libido, mas libido não é apenas a relação sexual. Mas tendo relação comigo, principalmente, é lógico que a maioria das pessoas tem a tendência a uma grande generosidade consigo. Quase todos nós somos muito generosos conosco, com o nosso comportamento, muito aptos a nos desculparmos, muito aptos a achar virtude, até nos nossos defeitos. Porém, é muito importante que as pessoas com quem eu me relaciono e que pegam uma parte dessa libido, segundo a sociedade do cansaço, são pessoas que eu posso controlar, porque eu posso deletá-las, bloqueá-las, responder sem riscos. Então, uma parte da libido está com alguém que me ama muito, que sou eu mesmo. A outra parte da libido está com pessoas que talvez não me amem tanto, mas estão sob o meu controle, como se fossem marionetes. E eu fosse aquilo, essa palavra é difícil em português, o titereiro, aquele que aciona marionetes. E graças a isso, o meu controle sobre a minha libido, que se espalha por mim ou por egos que são virtuais, por pessoas controladas, faz com que eu precise negociar muito menos do que se minha libido, por exemplo, fosse para pessoas reais em encontros reais. Aqui está uma pista, uma pista para nós pensarmos, não necessariamente para eu ou você concordarmos. Isso não é um dogma religioso, isso é um debate, isso é uma ideia. Afinal, o que houve para que os jovens tenham hoje menos sexo concreto com outras pessoas e tenham muito mais horas de celular, muito mais horas de redes sociais, de navegação através de comunicações indiretas. Eu vou agora resgatar, além do conceito de libido do RAM, eu vou resgatar com vocês o conceito grego de hipocrisia. Eu peguei em primeiro, no dicionário etimológico e no dicionário WISE, a seguinte ideia. Hipocrisia pode ser vista como a resposta do oráculo, mas quase sempre significa a ação de desempenhar um papel, uma peça, uma pantomima, desempenho teatral, declamação, dissimulação, falsa aparência. Hipocrisia diz respeito à máscara do ator. Hipocrisia diz respeito ao eu fazer um texto que não necessariamente eu estou sentindo. Então, aqui começamos um primeiro problema. Eu falei que eu posso controlar mais as pessoas e dirigir mais a libido de acordo com o meu desejo para que satisfaçam o meu impulso, minha vaidade, meu orgulho, meu narciso e assim por diante. Desde o século XVII e XVIII, que os moralistas dizem que a hipocrisia é a homenagem que a virtude presta ao vício. Por quê? Ao ser hipócrita, ao aparentar uma falsa virtude, ao dizer que eu faço algo que eu não acredito, ao imaginar para os outros e representar para os outros que eu sou, por exemplo, um defensor dos direitos dos animais, ou que eu sou contra toda e qualquer violência, ou de que eu sou um militante disto ou daquilo, eu vou acabar utilizando uma máscara porque aí marionete começa a controlar o titereiro. Olhem a contradição que eu estou trazendo para o nosso debate. De tanto usar a máscara da hipocrisia que deslocou da minha libido para o espaço público, eu começo a imaginar e a supor que a minha grande questão diz respeito ao meu prestígio nas redes, ao número de seguidores, à quantidade de likes e em casos mais comuns do que a gente pensa e cada vez mais frequentes, ao dinheiro que eu posso obter das redes através da grande quantidade de seguidores. Sim, porque as redes são, além de uma projeção narcísica, elas são, obviamente, um grande negócio, não que uma coisa exclua o outro. e nisso faz surgir uma figura que causa nariz torcido para muita gente em que ao invés do intelectual público, aquela figura inaugurada por Zola, no caso em que ele publica o famoso texto Jacuzzi, se envolvendo no debate na França sobre a inocência ou a culpa do militar de origem judaico-francês Alfred Dreyfus, que Zola, ao participar do debate público no fim do século XIX, estava inaugurando o intelectual público, coisa que nós teríamos na França com Jean-Paul Sartre, coisa que nós temos nos Estados Unidos com Chomsky, coisa que nós temos no Brasil com Sérgio Buarque de Holanda, com Florestan Fernandes e tantos nomes de intelectuais públicos. Esses intelectuais públicos começam a dar lugar no fim do século XX e principalmente no XXI e notavelmente nos últimos dez anos a uma figura que não está nas academias necessariamente e é a figura do influencer. O influencer também traduz ideias. O influencer também traz novas ideias, traz novas dicas de consumo, traz posições. Os influencers, alguns se posicionam claramente sobre alguma postura, causam uma tempestade, alguns são cancelados, mas a figura do influencer que ainda precisa de uma bibliografia maior para ser compreendida é distinta do intelectual porque o intelectual mesmo público dos casos que eu citei ou intelectual clássico universitário é alguém mais fechado em um determinado meio. Quando Jean-Paul Sartre queria fazer notar na sociedade francesa publicava livros, artigos, editava um jornal ou fazia palestras. Sua influência era notada nos temas e nos debates como a independência da Argélia, porém, nada se compara ao que um influencer pode fazer hoje na sociedade francesa que Jean-Paul Sartre que faleceu em 1980 não podia. O influencer muitas vezes é alguém de origem acadêmica. Nesse caso eu digo que eu me torno aqui também objeto várias pessoas que são professores universitários que fizeram teses e pós-graduações que se especializaram em universidades no Brasil e no exterior tem hoje sites mas andam lado a lado dos seus perfis públicos com jovens de 15, 20, 25 anos e nenhum intelectual de primeira linha formado nas melhores universidades nenhum intelectual de ponta nesse sentido que eu estou usando compete com o número de seguidores de influencers mais jovens que dominam mais a moeda do momento que é a capacidade de comunicação então aqui é natural que tanta gente na academia torça o nariz para essas pessoas que tem 10 tem 15 tem 25 tem 40 milhões de seguidores porque essas pessoas tem um poder agregado de comunicação que supera o número total de alunos da sua universidade o número total de alunos de todas as universidades brasileiras e essa pessoa não é discutida em seminários acadêmicos e encontros nacionais de filosofia mas ela é discutida na portaria dos prédios na sala das casas na rua no ponto de ônibus e eu pergunto se você segue fulano e esse poder é um poder desejado é um poder muito desejado então nós temos o influencer sem tradição acadêmica aliás os maiores todos eles tem alguns muita inteligência mas não tem tradição acadêmica temos intelectuais de origem acadêmica citei aqui por exemplo tanto a minha amiga Jamila que é filósofa de formação e mestra também como a Lila Schwartz que é antropóloga e historiadora e ambas tem uma participação midiática notável para o qual elas trazem sua excelente formação porém nós temos uma massa de professores intelectuais escritores que não tem nem 0,1 dessa influência que esses jovens possuem e aqui que eu vou começar a pensar qual é o preço da fama para todo mundo várias pessoas eu disse que eu ia me incluir nesse café dizem ah Leandro eu adorava você no início do café filosófico você dizia coisas mais duras mais sérias você não era essa figura pop de hoje várias pessoas me acusam inclusive de hipocrisia é uma crítica de base cristã não propriamente filosófica a base cristã da crítica à hipocrisia é a base do que Jesus falava sobre os fariseus é a base de todo pensamento moral cristão a diferença entre o que eu sou e aquilo que eu falo a diferença entre a máscara nosso tema de todo o café e aquilo que está por detrás da máscara Jesus falou que os fariseus eram sepulcros caiados de branco ou seja continham podridão mas se apresentavam como perfeição limpeza e beleza sempre existe a crítica consagrada pela peça de mulher ao tartufismo ou seja ao religioso falso de moral ambígua mas que para ganhar prestígio dinheiro e poder cede então a uma moral coletiva é muito curioso porque o sentido de larvatos ou seja a máscara pro del ele tem dois sentidos eu avanço eu caminho eu vou para a frente pro del mas é também pro del ou seja para Deus porque só Deus sabe quem realmente eu sou na tradição cristã só Deus sabe o que se passa dentro de mim ou como diz o salmo ainda uma palavra não chegou a minha boca e Deus já sabe que palavra é essa que eu vou dizer então a figura de Deus como critério estabelece a verdade que vai brilhar um dia mas em uma sociedade que não tem mais a religiosidade como guia resta a máscara e é curioso que os tartufos atuais aqueles muitos líderes religiosos que ao lado claro de pessoas religiosas muito coerentes com as suas crenças há muitos tartufos no Brasil e no mundo e esses tartufos tem que ter o mesmo comportamento de qualquer influencer porque a moeda de troca da nossa sociedade hoje é algum tipo de máscara pública nas redes sociais então o tartufismo atual ou seja a falsa liderança religiosa não é só o fingimento que Molière também representou na peça que irritou ao arcebispo de Paris mas o tartufismo atual precisa de redes de perfis às vezes até de robôs precisa de uma influência televisiva midiática e também nas redes sociais esse tartufismo é a grande moeda contemporânea porque não importa mais quem você é importa apenas quem você atinge e isso vai valer para intelectuais para líderes religiosos e vai valer para todo e qualquer jovem ou jogador de futebol ou uma pessoa que fala de moda ou que fala de forma física ou fala de uma ideia política todos temos que avançar todos temos que avançar dentro de um ambiente mascarado máscaras que podem esconder cinismo de fato podem esconder aparências mas máscaras que obrigam que independente da sua sinceridade ou da sua falsidade você tem que se adaptar a um filtro a um grande filtro chamado internet então então aqui eu não estou discutindo se você é um hipócrita ou você é sincero eu não estou discutindo se você acredita no que fala e no que ouve no que emite ou no que vê mas que todos esses processos tem que passar através de um filtro que é a marca atual por isso que eu tenho que avançar mascarado e aqui não digo apenas no sentido da hipocrisia grega que eu tratei etimologia mas eu falo também do filtro da internet eu tenho que aprender a gramática da internet eu conheço um grande influenciador digital não vem ao caso citar um dos maiores do Brasil e ele é contratado por pessoas às vezes de grande prestígio intelectual ou de prestígio político ou de prestígio cultural em geral para acessar treinar estimular o contato com a internet porque hoje este é o grande valor essa é a grande marca do nosso tempo eu não posso mais me esconder no livro do Gênesis capítulo 3 versículo 8 tem uma cena muito interessante ao cometerem o primeiro pecado Adão e Eva se escondem Adão e Eva se escondem de Deus e Deus os procura e pergunta porque que eles se esconderam e Adão e Eva disseram que nós tivemos vergonha nós podemos ler isso como o primeiro grande cancelamento da história Adão e Eva foram cancelados por Deus porque emitiram uma opinião sincera que nasceu do que eles acreditaram dentro da sua capacidade de interpretar o bem e o mal eles quiseram ter um gesto de liberdade desobedeceram a vontade expressa de Deus cederam a conversa da serpente e tomaram um ato de liberdade em geral os cancelamentos eles não ocorrem porque você emitiu uma mentira os cancelamentos estão ocorrendo porque você emitiu uma verdade ou seja escapou da sua boca algo que você escondia nós já tivemos no passado gente que não sabia que estava sendo gravada gente que de repente escapou um áudio gente que disse no ar uma frase por exemplo de cunho racista gente que emitiu uma opinião ou fez algo inadequado e essas pessoas são canceladas são canceladas porque expressaram no fundo o que pensavam e a única maneira de eu ser um influencer é em geral dizendo o que o público quer ouvir porque se eu disser o que eu quero dizer eu serei cancelado e aqui vem um outro ponto contraditório de novo é para debate nós queremos consumir a ideia de que eu aceito titereiro controlador de marionetes se ele for exatamente como eu sou e expressar exatamente o que eu penso o problema é que o tribunal da internet é infinito o tribunal da internet não tem fim não importa o que você faça vai desagradar alguém vai desagradar alguém não importa que foto você poste alguém vai dizer algo que aquilo estava errado não existe possibilidade de ser diferente então isso vai tornando a vida do influencer cada vez mais difícil o esforço permanente é respondido através de técnicas profissionais mas eu quero de novo o auxílio de Han na sociedade do cansaço com o texto 2 eu quero de novo que um pensador tão brilhante como ele nos dê uma pista teórica para a gente começar a pensar os problemas que eu apresentei aqui vamos ao texto número 2 do Han mais um texto de Han a coação de desempenho força-o a produzir cada vez mais assim jamais alcança um ponto de repouso e gratificação vive constantemente num sentimento de carência e de culpa e visto que em última instância está concorrendo consigo mesmo procura superar a si mesmo até sucumbir sofre um colapso psíquico que se chama de burnout esgotamento o sujeito de desempenho se realiza na morte muito bem a ideia de estresse piorada por uma síndrome de burnout essa é uma ideia muito interessante como é possível que nós tenhamos tanto acesso a tecnologia que facilita tanto a vida e nunca estivemos tão cansados muitas vezes quando eu cheguei a São Paulo e tinha que fazer um telefonema ainda não tinha telefone fixo e não havia celulares o telefone fixo era muito caro e eu não tinha dinheiro para comprá-lo eu tinha que sair de casa eu tinha que pegar fichas e ir ao orelhão da rua escolher uma rua tranquila para poder falar com meus pais e fazer uma ligação ou fazê-la a cobrar era muito mais trabalhoso porque eu tinha que me vestir sair de casa para fazer uma ligação e eu levei anos para ter meu primeiro telefone que as pessoas não sabem era um grande valor hoje eu tenho o celular eu tenho o fixo do lado da minha cama e o celular é tudo mais fácil há 30 anos eu tinha que calcular a margem direita da máquina de datilografia e hoje isso é calculado pelo computador automaticamente tudo ficou mais fácil meu café expresso sai ao toque de um botão e simplesmente eu acesso a câmera e faço com vocês essa live esse encontro café filosófico através da facilidade de uma coisa virtual e não obstante nunca estivemos tão cansados porque a demanda dessa perfeição é muito grande a foto de aniversário da minha infância era uma foto tirada com uma máquina hoje ela vai ter que ser acompanhada de muita tentativa de muitas fotos e se houver 15 ou 20 celulares nós vamos ter que tirar uma de cada celular já que ninguém quer deixar de confiar que a sua máquina tenha a melhor foto e nós vamos ter que aplicar filtros nós vamos ter que debater essa foto e mostrar e pensar alguns influenciadores confessaram que aquela foto tranquila fazendo meditação à beira da praia custou 2 a 3 horas de preparação exatamente porque estamos cada vez mais felizes cada vez mais imersos que essa sociedade diz está à beira do esgotamento essa felicidade é muito trabalhosa isso é um grande projeto de trabalho eu tenho que parecer feliz e bem eu não posso me fotografar ou me filmar se eu não estiver feliz e bem nós temos que ter ambientes bonitos e temos que exibir famílias integradas e agora vem o Natal e o Natal vai ser uma grande festa com todo mundo feliz e bem e é exatamente isso que nos obriga a outra máscara permanente que o Han vai analisar muito uma máscara que toca no excesso de positividade essa talvez seja a máscara mais custosa hoje não há espaço da tristeza e qualquer tristeza é tratada como uma doença sim existe a doença da depressão mas eu trato qualquer tristeza coisa natural na vida como depressão mas essas máscaras que eu identifiquei a obrigação de agradar o público a ascensão do influencer a questão de que eu deixei de ser o hipócrita no sentido grego e passei a ser um hipócrita muito mais sofisticado essa máscara também agora vai passar pelo excesso de trabalho e eu vou mudar de foco eu vou para um livro que eu gosto muito da Mary Shelley a Mary Shelley tinha 18 para 19 anos quando escreveu um romance muito importante muito bom de ler chamado Frankenstein que ela pôs como subtítulo o moderno prometeu a história provavelmente todos conhecem é a história de um cientista que cria através de cadáveres uma vida com o uso da eletricidade então uma novidade captada por raios etc mas esse monstro acaba se tornando fora de controle existe hoje uma expressão que é síndrome de Frankenstein que significa duas coisas a primeira delas eu tenho medo que aquilo que eu criei se volte contra mim primeiro sentido de síndrome de Frankenstein segundo sentido eu não sou adequado já que o monstro que não é Frankenstein Frankenstein é o nome do doutor Vitor o monstro é alguém que não está adequados ninguém se sente bem perto dessa figura gigantesca e disforme é muito interessante uma frase eu relio Frankenstein para esse café uma frase que o monstro chamado de monstro criatura etc diz ao seu criador doutor Vitor você é meu criador mas eu sou seu senhor é interessante que isso parece sair do direto o diálogo do senhor e do escravo do Hegel sim você me criou mas você tem medo de mim e esse medo te faz submeter-se a mim porque o medo é o grande elemento que faz todo mundo se submeter bom o monstro aquilo que eu criei e que me destrói é outra forma de máscara mas vocês podem estar pensando assim não mas a internet não é feita de gente querendo agradar existem muitos perfis de pessoas outsiders críticos de tudo inclusive a internet está cheia de críticos da internet a internet está povoada de gente que está criticando a internet várias vezes isso também foi trazido para mim que nos meus primeiros vídeos eu falava muito das pessoas que publicavam tudo que achavam sua vida extraordinária e hoje muitas vezes publicando bem mais hoje 2020 que eu publicava em 2010 as pessoas viu que contradição sim essa contradição existe houve uma mudança houve uma mudança a internet hoje para mim é muito mais importante do que era em 2006 quando eu fiz o primeiro café filosófico os marxistas lembram que Marx trabalhou muito o conceito de fetiche da mercadoria quando ela se descola do objeto material em si e passa a ter significados muito maiores e a profecia de Marx que no futuro tudo seria mercadoria ele usa para isso uma metáfora do livro do Êxodo mas vejam eu falei dos outsiders os outsiders também são mercadoria da internet são fetiche de mercadoria por quê? porque o outsider através do seu canal também pode monetizar seus vídeos o outsider também vai ganhar dinheiro falando mal da internet o outsider também vai ter seu público de seguidores que vai ser provavelmente diferente do público dos que seguem o mainstream o caminho principal o outsider vai usar com toda sinceridade muitas vezes a máscara da crítica mas essa máscara da crítica vai ser uma maneira de ele também obter os dois grandes resultados que a internet pode oferecer a quem é alguém da corrente principal que é aumentar seu número de seguidores e ser alguém que pode ganhar dinheiro com a internet onde estaria afinal o poder do que que de fato nós temos medo do que de fato nós temos nesse desafio mascarado será que o nosso grande medo não seria o medo do tédio da monotonia o medo do esquecimento não é que o monstro vai nos destruir síndrome de Frankenstein mas que não é mais possível sendo alguém que quer seguidores ou abomina as redes sociais viver fora delas claro existem pessoas você deve conhecer que não tem perfis que não usam a internet como há pessoas que hoje usam caneta tinteiro em plena era das impressoras digitais como há hoje pessoas que na era da impressora 3D ainda gosta de escrever com caneta nanquim existem essas pessoas você conhece algumas mas elas são excepcionais elas são excepcionais funcionam como alguém que ainda usa uma refinada e sofisticada gravata borboleta sem o nó pronto existem até ficam bem mas esses não são os outsiders os outsiders que eu estou falando são aqueles que detestam as influências das redes falam mal das figuras pop e buscam exatamente e tranquilamente a mesma coisa que os outros buscam ou seja como Marx havia analisado no século XIX o fetiche da mercadoria ele está um pouquinho maior do que nós supunhamos e a evolução do nosso capitalismo traz à tona essa fetichização de tudo inclusive da crítica inclusive da crítica várias vezes eu estive na Índia e lá havia lugares de meditação muito muito bonitos onde muitas pessoas do ocidente iam lá para se desprender desse materialismo para se desprender dessa sede de consumo iam fazer retiros de silêncios num ashram e lá iam meditar comer apenas verduras entoar mantras às vezes no sopé do Himalaia realmente uns lugares muito especiais eu estive neles também quase todas as pessoas que eu conheci iam de classe executiva ou de primeira até Dubai de lá para a Índia ou via empresas da África do Sul chegavam lá passavam um mês em silêncio comendo verduras tomando apenas água depois de meditarem muito encontrarem seu eu profundo voltavam passavam no free shop e aquilo que a meditação tinha dado em um mês em dois minutos de free shop o espaço do fetiche da mercadoria era recuperado não é que todo mundo que vai para lá vai nessas condições não é que seja hipocrisia de todo mundo de forma alguma mas eu estou dizendo que hoje até para se desintoxicar do capitalismo você precisa colocar no cartão em dez vezes você precisa ter dinheiro para poder criticar o capitalismo não é tão fácil criticar o capitalismo todos os partidos de direita e de esquerda e de centro partidos conservadores reacionários ou revolucionários lançam mão hoje da internet e seu sucesso está ligado à capacidade de navegar também passou a era dos grandes comícios passou sequer a era da propaganda eleitoral gratuita como motor de tudo e surgiu a era dos robôs dos grupos de whatsapp da produção de fake news e tudo mais que nós vemos seria o nosso medo seria o nosso grande medo a monotonia eu queria pedir um terceiro texto não mais do grande pensador Ham mas de um outro tipo de pensador o português Fernando Pessoa quando ele vai refletir agora no texto que nós vamos ouvir sobre a monotonia e eu queria então pedir que esse terceiro texto nos fizesse pensar sobre a importância de associar aquilo que parece impossível de ser associado felicidade com monotonia vamos lá ao terceiro texto por favor e agora uma das reflexões do grande Fernando Pessoa em sua essência a vida é monótona a felicidade consiste pois numa adaptação razoavelmente exata à monotonia da vida tornarmo-nos monótonos é tornarmo-nos iguais à vida é em suma viver plenamente e viver plenamente é ser feliz os ilógicos doentes riem de mau grado no fundo da felicidade burguesa da monotonia da vida do burguês que vive em regularidade cotidiana e da mulher dele que se entretém no arranjo da casa e se distrai nas minúcias de cuidar dos filhos e fala dos vizinhos e dos conhecidos isso porém é que é a felicidade parece a princípio que as coisas novas é que devem dar prazer ao espírito mas as coisas novas são poucas e cada uma delas é nova só uma vez depois a sensibilidade é limitada e não vibra indefinidamente um excesso de coisas novas acabará por cansar porque não há sensibilidade para acompanhar os estímulos dela conformar-se com a monotonia é achar tudo novo sempre grande grande Fernando Pessoa uma parte do gênio de um homem como Fernando Pessoa era a capacidade dele de responder a poucos estímulos a olhar a tabacaria do outro lado da rua e fazer um grande inesquecível poema sem muitos vídeos mas com o mundo interno hoje a monotonia nos assusta entre um Fernando Pessoa da calma Lisboa do início do século XX e hoje nós temos horror a monotonia e todo influencer sabe que ele precisa de cinco recursos você pode chamar de cinco máscaras se preferir para que seu vídeo seja visto para que seu post seja acessado para que tenha eco para que ele repercuta sua ideia o primeiro elemento é o humor o humor é fundamental quanto mais bem humorado mais rápido fica a difusão nós adoramos rir e que seja então rápido rapidez é o segundo elemento você pode chamar de segunda máscara mata a internet quem usa frases longas mata o vídeo quem faz longas orações subordinadas mata quem não fica adequado a esse tempo dinâmico por fim somos uma sociedade de imagens as fotos serão vistas mais rapidamente e por vezes só as fotos quantas vezes eu já publiquei uma foto criticando o que estava na foto mas ninguém lia minha crítica lia apenas a foto humor rapidez imagens violência linguagem violenta linguagem de enfrentamento porque isso descarrega ou faz a catarse do leitor do visualizador e finalmente inteligência a inteligência ou dito irônico a rapidez da resposta encantam as pessoas esses cinco elementos humor rapidez imagens violência e inteligência são os recursos mais adequados para você ganhar grande expressão nas redes e eu vou treinar essa técnica eu vou treinar porque também existem aceleradores quer que muita gente debata o que você está dizendo toque em temas quentes o que saiu no jornal hoje o que apareceu ontem o assalto do momento o desastre do dia a figura do momento temas frios tem menos gente interessada sobre temas quentes muita gente quer debater outra questão a pele de forma polarizada nada de matrizes intermediárias nada de meio tom nada de cinza ou preto ou branco funciona muito e finalmente também funciona a adulação do usuário a adulação daquele que vai me dar os likes e os views ora como nós sabemos é impossível que eu agrade a todos mas eu vou através de um algoritmo tentar atingir a maioria existe aqui o fetiche recíproco do romance da Mary Shelley entre o doutor Vitor Frankenstein e a sua criatura os dois não conseguem se afastar mesmo que um cause danos ao outro mesmo que o doutor Vitor tenha sua noiva assassinada eles não conseguem se afastar porque ambos estão ligados pela mesma característica criador e criatura sendo difícil dizer no romance em determinado momento se foi doutor Vitor que criou o monstro ou se foi o monstro que tornou o doutor Vitor ser quem ele era é muito curioso que no final da obra que eu reli com grande prazer esta semana para quem não leu eles estão em um navio perto do polo norte doutor Vitor está morrendo e o monstro é surpreendido na cabine do doutor Vitor Frankenstein chorando pranteando o seu criador fazendo um discurso profundamente filosófico e muito bonito aliás a criatura que não tem nome faz muitos discursos filosóficos essa criatura decide ir para o extremo norte gelado para o polo norte que ainda nem se sabia bem onde era não tínhamos ainda conquistado o polo norte geográfico ou magnético na época em que Mary Shelley escreveu isso a criatura vai para o extremo norte sozinha na noite longa e escura do polo norte abandona o navio através de uma jangada e vai morrer longe ora quando o criador e criatura rompem o seu elo o elo profundo que os unia ele faz a única coisa que alguém pode fazer de fato para morrer no mundo das máscaras que é desaparecer da cena social às vezes quando alguém sofre um ataque enorme na internet às vezes quando alguém é muito criticado ou está sendo muito apagado das redes bloqueado essa pessoa deleta suas redes seria um monstro que não vai mais para o polo norte mas entra em outro tipo de era glacial aquela em que eu apago ou deleto nas minhas redes essas reações significa que exatamente como diz no final da obra ele se perde o monstro na escuridão profunda redescobrir a felicidade na monotonia e a solidão gelada do polo norte é um desafio que pouca gente pode encarar redescobrir sentido pessoal sem likes sem views redescobrir a possibilidade de existir sem fotografar sem postar a todo instante redescobrir algo sem que eu precise de qualquer qualquer uma das máscaras da internet é um recurso que pouquíssima gente talvez possa lançar mão não sei se eu posso por exemplo pelas funções que eu exerço ou se eu justifico pelas funções que eu exerço uma espécie de vício dizendo que é importante que eu o faço é imperioso que eu o faça mas quem estaria disposto talvez você conheça algumas pessoas que cansado da internet se afasta um tempo mas é muito complicado porque quando o monstro se separa do criador os dois romperam um vínculo extraordinário e esse vínculo ele acabou significando a morte de um real morte física do doutor Vitor e a morte simbólica da criatura que vai para a noite do polo norte há uma frase impressionante no final da obra que eu não lembrava e é muito bom reler algo que você leu há mais de 30 anos o monstro faz um discurso longo e ele diz como é do seu feitio muita reflexão ele diz que ele é uma espécie de novo Lúcifer de um novo demônio ele é uma encarnação do mal porque as pessoas fogem dele atiram avançam com tochas mas ele faz uma correção não porque o demônio foi criado por Deus e o demônio tinha amigos e seguidores e o monstro constata eu não tenho nenhum seguidor eu estou absolutamente sozinho é impossível ler um romance de 1818 sem imaginar que o que Frankenstein criou é uma criatura que está querendo aumentar o número de seguidores que o nosso monstro desse terror gótico do início do século XIX está lamentando o vazio profundo de alguém que queria ser aceito amado alguém que queria ter um grupo e essa carência estrutural não podia ser resolvida porque a aparência dele era medonha e ele não tinha nenhum filtro para acessar a internet que não existia ele não tinha nenhuma máscara possível ele era obrigado a se olhar nas cenas que ele contempla seu próprio rosto ele era obrigado a se olhar e não gostava do que via e naturalmente as pessoas tirando uma família de cegos todos os outros todos os outros fogem dele tem medo ou tentam destruí-lo ele é incapaz de aceitar o mundo sem nenhuma máscara talvez tenha sido uma metáfora muito interessante que Mary Shelley jamais pensou mas se eu não tenho seguidores e se eu não posso chegar às pessoas através de uma boa causa de um bom texto de algo que os outros aceitem se eu sou apenas quem eu sou sem máscara de pano ou de caráter se eu apenas sou o que eu sou e eu não posso ser outra coisa e ninguém me aceita não me resta nada a não ser desaparecer é muito curioso nesse romance porque eu tenho que dizer talvez ao viciado que a vida sem vício é mais livre mas a vida sem vício não está na memória dele apenas está dependência química e psíquica do vício eu tenho que dizer alguém que pode superar os picos da droga na qual se viciou por uma existência como diria Fernando Pessoa morna calma mais tranquila eu tenho que dizer alguém que se quer conhecer o outro mundo principalmente jovens que se quer conhecer um outro mundo que há outras maneiras de eu dirigir a minha libido não necessariamente para as redes eu tenho que dizer que os encontros reais podem ter uma graça mais dinâmica ainda que desafiadora e muitas vezes arranhando o meu narciso eu posso dizer que é possível que eu não precise comunicar tudo o que eu sou no exato instante que eu descubro nem fotografar tudo o que eu percebo no exato momento que eu olho e nem comunicar a tudo e tentar avaliar se aquilo foi validado por mim mas como enfrentar se eu olho o relatório dos sites que eu tenho e os analytics dizem que seu vídeo bombou mais que na semana passada que seu vídeo foi mais visto que aquele outro vídeo e imediatamente minha mente estratégica pensa bom se explorou esse tema naturalmente esse é um tema que tem mais apelo ao público e eu quero me comunicar com esse público e esse vídeo bombou mais do que aquele outro e aquele que eu falei daquele livro denso e interessante teve pouquíssimos likes mas aquele que eu falei de um tema do momento ou de realização pessoal ou de um tema quente que está sendo debatido aquele sim foi adiante e quando eu olho esses analytics quando eu olho esses relatórios gerados automaticamente pelo sistema através de algoritmos eu também estou sendo criado e passo de Dr. Vitor a criatura e eu passo de ser humano feito de pai e mãe para ser humano feito pela eletricidade e pelas máquinas e eu deixo de ser uma pessoa com idiosincrasias altos e baixos opiniões algumas não tão simpáticas e passo a ser aquele cadáver costurado ativado eletricamente e que não tem o que fazer a não ser procurar o seu criador em um jogo mutuamente destrutivo exatamente como um vício exatamente como qualquer vício que vai provocar por estudos que nós já temos síndromes como a de fomo a um medo de ficar de fora ou seja o medo de que eu não seja convidado se eu não tiver redes que eu seja condenado ao isolamento que eu seja condenado a ficar afastado do grupo então elaborando essas ideias e encaminhando para a conclusão ao pensar nesses últimos 14 anos de café filosófico em quem eu era em 2006 talvez profundamente convicto de que eu fosse doutor Vitor ou seja o médico estudado nas melhores universidades cientista natureza de uma grande família doutor Vitor Frankenstein para a criatura que doutor Vitor criou e como um depende do outro e como um gera máscaras que não podem mais ser retiradas porque já fazem parte da estrutura essa reflexão sincera com alguns pontos perigosos essa reflexão sobre o mundo que nós estamos vivendo em que eu tenho que pensar se realmente nesse mundo atual qual é o papel que a máscara protetora no caso da epidemia hipócrita no caso das redes com frequência necessária para que eu não me contamine mas necessária que eu mostre a foto que eu estou com a máscara e quando eu não estou com a máscara alguém cobra você não está com a máscara de pano porque eu exijo que além da máscara de pano você se conforme ao que é a virtude mas a ditadura da virtude é curiosa porque Orwell advertiu na revolução dos bichos que em nome da virtude o que eu mais quero é exercer poder e assim nos vigiamos todos todos os doutores Vitor Frankenstein todas as criaturas costuradas de partes daqui e dali todos aptos a apontar em nome da virtude do bem de valores inatacáveis para que eu possa controlar a vida de todo mundo e controlando a vida de todo mundo que eu possa ter a mais desejada máscara de todas que é não observar a minha própria vida é só isso que o monstro não pode fazer porque ele não tolera olhar a si próprio estes cafés filosóficos feitos por tanta gente tão boa como citei no início eles nos trouxeram reflexões que foram do racismo à violência da liberdade à felicidade e através dessas reflexões nós podemos passar por muitas e muitas etapas para que a gente possa sempre criticar e que no fundo bem no fundo que é o meu desejo hoje para mim e eu compartilho com vocês nesse último café filosófico aqui do Instituto CPFL meu grande desejo é que enfim embaixo de todas essas máscaras ainda exista um rosto para ser restaurado ainda exista algum lugar que eu não precise mais fugir de mim mesmo existe algum lugar que eu seja e não apenas Larvatus Prodel que realmente eu exista como eu sou é nesse desejo que eu agradeço os que acompanharam esses muitos cafés agradeço a quem esteve aqui conosco e desejo um ano bem melhor o ano que vem sem epidemias sem mortes sem crise econômica com esperança e com progresso e encerro devolvendo a palavra agora para que o Felipe faça as perguntas a gente possa seguir aquilo que nos torna humanos e pensantes contradição a pergunta a contestação o aprofundamento muito obrigado e vamos às perguntas Carnal agradeço e agradeço também em nome de todo mundo que está acompanhando pela internet lembrando que a gente está transmitindo tanto no seu canal do YouTube do Facebook quanto no nosso também e para quem não nos segue ainda fica a dica aqui para vocês nos seguirem no YouTube ativarem o sininho para as notificações alguns números dessa transmissão de hoje a gente teve um alcance de cerca de 80 mil pessoas muitos elogios pessoas praticamente do mundo inteiro aqui eu só vou falar alguns países que se manifestaram Portugal França Angola Japão muitos elogios inclusive ao seu óculos as pessoas elogiaram bastante a palestra mas também a escolha do seu óculos e normalmente a gente abre a sessão de perguntas com uma pergunta do curador mas como você é o curador hoje a gente vai mudar um pouco o roteiro e quem vai fazer a pergunta é um é um internauta uma pessoa que nos acompanha há muito tempo já um bem fiel do café filosófico que gravou um vídeo para você com uma pergunta vamos a ela Olá boa noite a todas e a todos eu sou Leonardo Brandão sou da cidade de Burit Cupu no estado do Maranhão primeiramente quero agradecer pela grande oportunidade que o café filosófico me dá de poder trazer uma questão aqui a esse grande pensador que é Leandro Karnal bom a gente faça a vida ter gosto muito obrigado feliz ano novo para todo mundo que nos acompanha Karnal agradeço novamente em nome do Instituto CPFL em nome também de todo mundo que acompanhou pelo Facebook e pelo Youtube pela curadoria pela apresentação pelos anos de parceria né e reforçar um pedido que você falou para quem quem está vendo essa apresentação no canal do Karnal para seguirem a gente no Youtube do Café Filosófico CPFL para rever outras apresentações não só do Karnal mas de outros nomes que passaram pelo Café Filosófico nesses anos a gente encerra hoje a programação online de 2020 mas na TV continua a exibição desta série com os programas editados aos domingos às 19h e na grade de terça-feira às 23h vocês podem rever grandes reflexões do Café Filosófico CPFL acompanhe nossos canais nas redes sociais e lembre-se de se inscrever em nosso canal no Youtube e ativar as notificações nós ficamos por aqui e nos vemos em 2021 abraços e nos vemos